Oferecimento Gorila GPS Tracker em 10x de R$ 59,99 Cowboy pra lá, calguel pra cá Quero ver quem vai ganhar De um lado pro outro na palma da mão Batendo os pés do chão Em cima e embaixo quem vai aguentar Ir até o sol raiar Mas que delícia vem nesse batidão Que esse passo é muito bom Que alegria a festa vai começar Eu vou ditar o jogo Quero ver quem vai ganhar A comitiva se agita Todos vão participar Esse jogo não tem regra Só precisa festejar Cowboy pra lá, calguel pra cá Quero ver quem vai ganhar De um lado pro outro na palma da mão Batendo os pés do chão Em cima e embaixo quem vai aguentar Ir até o sol raiar Mas que delícia vem nesse batidão Que esse passo é muito bom Que alegria a festa não quer parar Eu vou começar de novo Quero ver quem vai ganhar A comitiva se agita Todos vão participar A galera tá vibrando Essa moda vai pegar Cowboy pra lá, calguel pra cá Quero ver quem vai ganhar De um lado pro outro na palma da mão Batendo os pés do chão Batendo os pés do chão Em cima e embaixo quem vai aguentar Ir até o sol raiar Mas que delícia vem nesse batidão Mas que delícia vem nesse batidão Porque esse passo é muito bom Que alegria a festa vai começar Eu vou tinta o jogo Quero ver quem vai ganhar A comitiva se agita Todos vão participar Esse jogo não tem regra Só precisa festejar Cowboy pra lá, calguel pra cá Quero ver quem vai ganhar Quero ver quem vai ganhar De um lado pro outro na palma da mão Batendo os pés do chão Em cima e embaixo quem vai aguentar Ir até o sol raiar Mas que delícia vem nesse batidão Porque esse passo é muito bom Cowboy pra lá, calguel pra cá Quero ver quem vai ganhar De um lado pro outro na palma da mão Batendo os pés do chão Em cima e embaixo quem vai aguentar Ir até o sol raiar Mas que delícia vem nesse batidão Esse passo é muito bom Uau! Boa tarde! Olha o Estrelas do Cautrem ao vivo Aqui pela Judge TV E você internauta que tava esperando Ligadinho aí na frente do computador A Flavinha Cheirosa chegou Pra alegrar as suas tardes Com matéria Cantores Duplas E eu, é claro, né? Flavinha Cheirosa Pra deixar a sua telinha mais linda Mais maravilhosa Mais perfumada Coisa boa demais Mas deixa eu chegar aqui pertinho Do meu computador Porque você internauta Que tá ligadinho aqui ao vivo No Estrelas do Cautrem Já vai pensando numa mensagem Toda especial É! Aquela mensagem Especialmente pra mim Flavinha Cheirosa Mande aqui ao vivo Quem sabe eu posso ler aí Ó! A sua mensagem Você é do Brasil inteiro São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia Piauí Paraná Sul do Brasil Ó! Brasilzão todinho Conectado aqui na DiaTV E mandando mensagem Ao vivo Pra Flavinha Cheirosa Porque, olha só Daqui a pouquinho Eu vou ler os e-mails Mas, sábado agora Eu estive lá No Estância Alto da Serra E estava Pertinho Dele, famoso Hudson Cadorini Foi uma festa maravilhosa Lançamento do CD do Hudson E vamos ver O que Flavinha Cheirosa Aprontou Lá no Estância Alto da Serra Vai lá rodando a matéria Olha só Show de bola Extremas do Calvo Em que hoje Uma Estância Alto da Serra E hoje O lançamento do CD Com essa grande celebridade Pôr de São Paulo Cago ali Que bom Obrigado Obrigado aí A gente está 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 Estão O artista também De certa forma Colaboramos com o conhecimento dos textos A gente está 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 E a galera já vim lá, tá em vez, aguardem, é um grande investimento do Hudson, eu tenho certeza que vai ser um sucesso também. Bom demais da conta, e olha só quem eu encontro, Eloy Carlone, aqui no Estância Alto da Serra, daqui a pouquinho, lançamento do Hudson Cadorini. E me conta aí, daqui a pouquinho, esse showsaço aí, carreira solo agora, desse grande amigo, dessa grande celebridade. Bom também, né, eu me sinto muito à vontade de receber esse pessoal, porque na verdade o Hudson, nós aprendemos a gostar dele em 1999, quando a gente começou aqui, e que eles, ele e o irmão, o Edson, na época, na verdade, não, ainda não, não tinham ainda se despontado como artistas, né. Então, a construção deles foi importante, a estância foi importante na construção do trabalho deles, e graças a Deus nós estamos na continuidade, aqui recebendo eles, infelizmente só um, não os dois juntos, mas cada um tem que seguir a sua vida, Deus sabe o que faz, e a gente espera que eles consigam construir, cada um deles, uma carreira solo, mas uma carreira consistente, cheia de amor, cheia de carinho, e com um grande sucesso. Com certeza, e o Eloy, grande amigo, que também tem um programa maravilhoso no Alto da Serra, que é Sucesso Total, uma audiência tremenda, passa aí, ó, o site pro pessoal entrar, o horário, o canal, tudo certinho? Não, pois é, nós estamos no Canal Rural, das quatro e meia, cinco e meia da tarde, das segundas às sextas-feiras, e é um prazer enorme saber que você, que está nos assistindo aqui, no programa da minha amiga Flaminha Cheirosa, eu espero que vocês nos assistem, nós estamos no Canal Rural, das quatro e meia da tarde, das quatro e meia, cinco e meia, de segundas às sextas-feiras. E graças a Deus, nosso programa está indo maravilhosamente bem, visto que a gente recebe 500 mil e meio por mês, há uma procura grande para os artistas se apresentarem do Brasil inteiro, e eu me sinto muito contente e ilusongeado de poder estar construindo um futuro melhor para todos esses novos talentos que têm passado por aqui. Com certeza, e daqui a pouquinho o Hudson entra no palco, com certeza, arrasando aqui na Estância Alta da Serra, essa grande casa, que é maravilhosa, que cada dia que passa eu gosto mais. Me fala uma coisa, cadê seu chapéu? Você é uma pessoa que não sai de sem chapéu? Hoje eu vim assim, um pouco meio a caráter do Hudson, né, uma coisa um pouco mais diferente, mas você não gostou do meu visual? Gostei, eu estou sabendo que você é uma grande cantora, é verdade ou não? Também, estou aí na carreira de cantora, Cautrin, apresentadora também, né, e vamos seguindo aí, vamos caminhando, inclusive lancei o CD aqui no Estância em março, lembra? Lógico, lógico, você cantou aqui já e é uma baita profissional, vocês estão nos assistindo aí, uma grande apresentadora, uma boa cantora, e principalmente uma boa amiga, as pessoas que a gente tem admiração e que respeitam muito. A gente vai conferir de pertinho o show do Hudson, daqui a pouquinho pra você, aqui no Estância Alto da Serra. Bom demais, matéria maravilhosa, um super abraço aí todo especial da Flavinha Cheirosa pro Hudson Cadorini, o show foi maravilhoso e desejo, né, todo sucesso do mundo pra você, que Deus ilumine cada vez mais aí os seus caminhos. E um beijo também todo especial aí pro pessoal do Estância Alto da Serra. E falando no Estância, deixa eu passar aqui a agenda do Estância, né, pra esse final de semana, quem quiser conferir de pertinho, e também quem quiser acessar lá o site e ver as fotos lá do show do Hudson Cadorini, é só clicar lá, www.estanciaaltodaserra.com.br. E vamos ver o que terá na sexta-feira, a famosa Sexta Caltrain e Sertanejo, é, com o Léo e Júnior arrasando na Balada Sertaneja Caltrain, no Estância. No sábado teremos Asa Trivela, para as pessoas que curtem aí a ché, muito bom. E no domingo, o Boi no Rolete Especial Dia dos Pais. Bom demais, né, você confere toda a programação também no site do Estância. É só clicar lá, vou passar novamente o site, www.estanciaaltodaserra.com.br. Vamos ver se algum internauta mandou mensagem para a Flavinha Cheirosa. Um beijo para a Carolina, do Rio Grande do Sul, parabenizando o programa aqui, mandando abraços para a Flavinha Cheirosa, dizendo que o programa está maravilhoso. Obrigada, Carol, um beijo no seu coração. O Ricardo também mandando aqui, ó, sucesso para você, Flavinha, adoro assistir o Estrelas do Caltrain. Muito bom, ele fala de Cotia, ó, Cotia, São Paulo. Beijo para você também, viu? Mas agora é hora de cantar, música sucesso de Flavinha Cheirosa. E vamos lançar agora aquela música sucesso, Rebola, só na caixa. Vai lá! Que boca linda que você tem, quero sentir ela também. Menino lindo dos olhos azuis, qual é a moça que te seduz? A minha amiga já te provou, ficou maluca pelo teu amor, vem dançar comigo nesse batidão. Vamos bater coxa, vamos transpirar, pra dançar gostoso tem que rebolar. Rebola, 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 menino, rebola, 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 pra cá, 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 rebola, 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 reb Que boca linda que você tem Quero sentir ela também Menino lindo dos olhos azuis Qual é a moça que te seduz? A minha amiga já te provou Ficou maluca pelo teu amor Vem dançar comigo nesse batidão Vamos bater coxa, vamos transpirar Pra mexer goçoso tem que rebolar Rebola, 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 rebola Menina, rebola, rebola, rebola pra lá Rebola pra cá Pra mexer goçoso tem que rebolar Rebola, 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 rebola Menino, rebola, rebola, rebola pra cá Rebola pra lá Pra mexer goçoso tem que rebolar É isso aí, vamos mexer gostoso, vamos rebolar Rebola comigo, Flapinha cheirosa, rebolando com você Rebola, 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 menino, rebola, rebola Rebola pra cá, rebola pra lá, pra mexer gostoso tem que rebolar Rebola, 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 menino, rebola, rebola, rebola Rebola pra cá, rebola pra lá, pra mexer gostoso tem que rebolar Bom demais, é isso aí, música rebola do CD de Flavinha Cheirosa Bom demais, né gente? Gostaram? Levantaram da cadeira aí, na frente do computador Queimaram as gordurinhas, é, levantamos poeira, né? Flavinha cheirosa com esse sucesso que arrasa, rebola, bom demais Mas deixa eu passar aqui um recadinho todo especial Aonde estarei essa semana? É, Flavinha cheirosa com a agenda lotada Deixa eu aproveitar, né, já mandar um beijo pra Miriam Carvalho, minha empresária Vou mandar um beijo também pro Wellington, ó, pro Egon, acertei? Egon, ó, que está ali atrás ali dos bastidores Muito bom! E eu vou passar aqui a agenda pra você, ó Que quiser aí estar pertinho de Flavinha cheirosa Perto também dos meus amigos Sérgio, do Oliveira e Adriano Que estão arrasando cada dia mais, é, as meninas aí Estão aí, ó, com a agenda também lotada Porque Sérgio, do Oliveira e Adriano e Flavinha cheirosa, ó, triô Andam todo mundo juntinho com Miriam Carvalho e Wellington É, vamos demais na conta! E olha só, hoje, hoje, quarta-feira Estaremos lá no Bocato Rio Lá em São Bernardo, é isso, né? Muito bom! Bocato Rio Os meninos Sérgio, do Oliveira e Adriano estarão cantando e arrasando Amanhã, quinta-feira, na Chopperia Santo Antônio Que fica aqui no Bixiga, São Paulo, lá na 13 de maio Bom demais! Na sexta-feira, no Divino Pub É, Vila Olímpia, né? Divino Pub Uma balada maravilhosa, é super requisitada aqui de São Paulo Os meninos estarão lá arrasando No sábado, Sérgio, do Oliveira e Adriano estarão lá em Mairiporã Hum, bom demais! E eu, lá no Chapéu Brasil, em Sumaré Fazendo um show dessa dupla que arrasa Jorge e Matheus É, em breve aí uma matéria toda especial Pra você, público aí do Estrelas do Cautrin E no dia 8 do 8, boi no rolete Do Estância? É, boi no... Dia dos pais, inclusive acho que eu vou até levar meu papai, né? Que é dia dos pais, a gente tem que dar todo aí, todo carinho Toda assistência E papai da Flavinha Cheirosa com certeza estará lá E eu também fazendo uma matéria toda especial Junto lá com a equipe, com a Ildete, com o Eloy, com a Miria, com todo mundo Bom demais, né? Pois é E eu tava esperando, gente, a dupla Pode falar o nome deles? Ô, Matheus Minas e Leandro, cadê vocês? Flavinha Cheirosa esperando O público internauta mandando vários e-mails aqui Não sei o que aconteceu Se estão presos no trânsito Porque o trânsito de São Paulo também é complicado A gente ligou, ligou, ligou E você que tava esperando Matheus Minas e Leandro Hoje não vai ter Matheus Minas e Leandro Quem sabe uma outra oportunidade Pois é, o programa já tá encerrando Infelizmente, porque eu queria tanto, né? Estar pertinho dessa dupla Que é tão maravilhosa, que o pessoal curte tanto Mas infelizmente não deu Quando é assim que não é pra ser, não é verdade? Quero mandar um beijo aí a todos Que tão curtindo aí o Estrelas do Caltrain Público internauta que mandou várias mensagens aqui Um beijo no coração de cada um Obrigada aí a minha equipe técnica O Nil, o Fernando Um beijo também pra Cíntia Cordeiro Que veio prestigiar aqui O programa Estrelas do Caltrain Beijo a todos Um beijo também pro pessoal do Cheque Teatro Que tá sempre aí com a Flavinha Cheirosa E a semana que vem eu tô de volta, se Deus quiser Estrelas do Caltrain na próxima quarta-feira Valeu, gente Beijo no coração Fica com Deus